Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vim aqui gravar um pouquinho sobre a minha rotina, que consiste em trabalhar e estudar. Mas antes você já sabe, curte, compartilha a nossa página lá no Instagram e deixa o seu like aqui no nosso canal. Minha rotina começa super cedinho. Acordo por volta das 5h30 da manhã, confesso que preciso de uns 3 alarmes para conseguir acordar. Acordo, levanto e só café na causa. Ainda bem que conheço bem as direções da minha casa, porque os olhos não abrem. Depois de tomar o café, por volta das 6h, eu sento para estudar até às 7h, uma horinha, que costumo dividir em meia hora de leitura e meia hora de exercícios. Às 7h já preciso começar a me arrumar, porque às 7h30 eu saio para o trabalho. Costumo ir de a pé ou de bicicleta, por economia. Mas essa semana está muito fria aqui em Curitiba. Escurece cedo, então hoje eu vou de carona até lá. No carro, aproveito para dar uma olhada nas palavras que destaquei enquanto estudava. Me forço a recordar o porquê de ter grifado determinada coisa. É coisa rápida, mas qualquer brecha, o concurseiro se joga. Chegando no trabalho, entro no laboratório às 8h e fico até às 6h da tarde, de segunda a sexta-feira. Às 6h eu vou para casa, baleada já, tomo um banho, tomo um café e como o lanchão da noite. Depois disso, visto o roupão da sorte e bora voltar a estudar. Tento estudar por volta das 7h30 até no máximo umas 10h. 10h e 1h eu já estou no modo a mimir. Duas vezes na semana eu me programo para ir ao crossfit. Não sou virada em frango e batata doce, mas exercício físico é bom para a mente. Costumável na primeira hora do dia, mas com o frio eu prefiro fazer à noite. Minhas horas líquidas diárias variam de 2 a 3 horas. Sim, gente, de 2 a 3. Para correr atrás do prejuízo, dedico horas do meu final de semana para conseguir completar a meta de estudos. Ninguém diz que seria fácil, né? Então é isso, galera. Se você tem uma rotina semelhante, nos conte aqui embaixo. Ou se você quiser também comentar lá no Instagram, nos conte o que você faz diferente. E a gente se vê por aí nos próximos vídeos e semana que vem tem mais. E a gente se vê por aí nos próximos vídeos. E a gente se vê por aí nos próximos vídeos.